Olá, aqui é Laura Schreiner do blog ComoGanharMais.com Sucesso acessível a qualquer pessoa. O seu sucesso depende só de você. Muitos admiram as pessoas fortes que conseguiram atingir o sucesso em suas áreas, demonstrando força de vontade e disciplina. A realidade é que todos podem alcançar altos níveis de força de vontade e autocontrole através de um método prático de treino. Esses poderes interiores não são reservados a um número limitado de pessoas especiais e está à disposição de qualquer pessoa que se dispõe a mudar, a crescer e lutar para atingir o sucesso pessoal. A força de vontade e o autocontrole são dois dos poderes interiores mais importantes e úteis na vida de todos e sempre foram considerados como ferramentas essenciais para quem deseja atingir o sucesso em todas as áreas da vida. São qualidades que podem ser aprendidas como qualquer outra habilidade, mas são poucos que se dispõem a desenvolver-se e fortalecer-se de forma sistemática e organizada. A força de vontade e a força interior para tomar uma decisão, agir e executar qualquer objetivo até atingir o êxito, independentemente da resistência interna e externa, irritação ou dificuldades que surgirem. A força de vontade contribui com a capacidade de superar a preguiça, as tentações, os hábitos negativos e auxilia a executar a ações, mesmo que necessitem de muito esforço, sejam desagradáveis ou aborrecidas. Autodisciplina é a rejeição de gratificação instantânea a favor de algo melhor, é o abandono do prazer e gratificação imediatos para um objetivo maior. A autodisciplina e a força de vontade trazem a força interior para centrar toda a sua energia no seu objetivo e persistir até que seja realizado. Ambas habilidades são obrigatórias para as ações e decisões diárias e também para tomar decisões importantes e atingir o sucesso. Entre as fórmulas mais simples e eficazes para desenvolver a força de vontade e a autodisciplina, está a recuse em satisfazer os desejos insignificantes e imediatos, muitos fúteis e desnecessários. Toda gente é constantemente atraída por um fluxo interminável de desejos e seduções, muitos dos quais não são realmente cruciais ou desejáveis, muito menos necessários. Ao aprender a negar a satisfazer cada um deles, você fica mais forte, recusando desejos e ações inúteis, nocivos ou desnecessários e agindo propositadamente de forma contrária aos seus hábitos, aguça e reforça sua força interior. O sucesso exige disciplina. O sucesso compromete-se com quem se compromete com ele. Para atingir o sucesso é necessário o crescimento interior. O seu poder interior cresce com a prática incessante, assim como exercitar seus músculos aumenta sua força física. Em ambos casos, quando você precisa de força interior ou força física, elas estão à sua disposição. Atingir o sucesso é uma responsabilidade pessoal, depende única e exclusivamente de cada um. É tão gratificante quando conseguimos atingir as metas a que nos propusemos. Dá uma sensação de dever cumprido, traz serenidade e poder. O poder de sabermos que somos capazes de vencer, apesar de todos entraves. É de sucesso em sucesso, diante de pequenas conquistas, de superação diária, que vamos atingir o sucesso nos grandes objetivos. Atingir o sucesso é deliciosamente viciante. Meus votos de um tremendo sucesso.